E aí pessoal, tudo bem? Bom, nesse 14 de julho de 2019 completam-se 50 anos que teve início a Guerra do Futebol. Uma guerra de verdade em que dois exércitos de dois países entraram em conflito supostamente por causa de um jogo de futebol. Mas vamos contar bem essa história porque a coisa é muito mais complexa do que isso, apesar de ser muito tentador acreditar na guerra no futebol. Bom, em 1969 Honduras e El Salvador estavam disputando uma vaga na Copa do Mundo do México de 1970. O México como país sede já estava classificado, então a CONCACAF estava numa situação rara, sobretudo naquela época quando era uma vaguinha só e era sempre do México. E tem uma vaga em aberto ali para os países menores do continente, os países com menos extradição. Então era uma eliminatória particularmente sedutora para diversos países. E El Salvador e Honduras se encontraram na semifinal daquele torneio, era um torneio em mata-mata. Num dos lados o Haiti pegou os Estados Unidos numa semifinal e o Haiti eliminou os Estados Unidos e na outra tinha El Salvador e Honduras. Num jogo de ida em Tegucigalpa, capital de Honduras, os hondurens venceram o jogo por 1x0. E o jogo já foi marcado por muitas hostilidades, por muitas brigas de torcida. Muitos salvadoreños moravam em Honduras e foram hostilizados, teve briga de torcida, muita gente foi presa. E a delegação de El Salvador foi fortemente hostilizada. E a imprensa de El Salvador relatou muito isso e que já criou aí um clima de animosidade muito grande para o jogo de volta. Isso dali foi lá para a primeira quinzena de junho de 1969. No jogo de volta em São Salvador, em El Salvador, houve o troco. Então os salvadoreños também hostilizaram bastante a torcida hondurena, hostilizaram bastante a delegação hondurena. O clima era tão pesado que a delegação hondurena não conseguiu ficar no seu hotel, na concentração aí nos dias antes do jogo. Os hondurens, a delegação de Honduras encontrou hondurens que morassem em El Salvador e que tivessem espaço em casa. Então os jogadores da seleção de Honduras ficaram hospedados em casas de hondurens que moravam em El Salvador. Ou seja, os jogadores ficaram vários dias ali em grupos de 3, 4, não puderam treinar, não puderam se encontrar, porque ficaram meio escondidos em São Salvador aí para escapar da hostilidade dos salvadoreños. Isso pode ter influenciado o desempenho de Honduras no jogo e os hondurens perderam por 3 a 0 o jogo de volta. Com isso foi marcado um novo jogo e como a coisa estava meio pesada, marcaram um jogo extra para a cidade do México, para o Estádio Azteca, e daí El Salvador ganhou e se classificou para a final do torneio da CONCACAF. Mas tudo isso com jornalistas dos dois países trocando acusações à mídia, daí hondurens que moravam em El Salvador relatando o que estavam passando lá, salvadorens que moravam em Honduras também relatando o que acontecia lá, então clima pesadíssimo, até que em 14 de julho de 1969, tropas salvadorenhas invadem Honduras, entram no território de Honduras. Então ficou tudo desenhado ali, a guerra do futebol, né? Então dois países que ficaram em guerra por causa de um confronto de futebol valendo uma vaga na Copa do Mundo do México de 1970. Mas não foi bem por aí. As eliminatórias da Copa do Mundo, o futebol acabou servindo mais como um estopim, mas é mais como um motivo em que os dois países acabaram se encontrando e tiveram ali um espaço em que fizeram as onimosidades ficarem mais quentes. Mas a coisa vai muito além disso. Vou pegar um mapinha aqui, vocês conseguem ver, né? Acho que dá para ver aqui o mapinha, né? Aqui é o mapinha da América Central naquela região ali. Fica assim, vai ficar melhor. Aqui é Honduras, aqui é El Salvador, se vocês não faltaram na aula de geografia. Obviamente, é nítido como El Salvador é um país muito menor que o Honduras. Mas naquela época, a população de El Salvador era mais que o dobro da população de Honduras. Ou seja, El Salvador era um país exprimido, era um país com muita gente em pouco espaço. E Honduras era um país em que tinha espaço de sobra, né? Porque é um país com pouca população e um território grande para os padrões ali da América Central. O que aconteceu? Muitos salvadoreiros estavam tendo dificuldade, sobretudo nas áreas rurais, de ter espaço, de ter propriedade, de ter terra para trabalhar. Ainda mais dois países que a industrialização não é forte, o forte da economia é a agricultura. Faltava espaço. O que aconteceu? Parte da elite rural de El Salvador incentivou que muitos trabalhadores rurais de El Salvador se mudassem para Honduras, porque lá eles poderiam ter mais terra, mais espaço para trabalhar. Isso realmente aconteceu. Então, milhares de salvadoreños migraram para Honduras para trabalhar em Honduras. O problema é que isso começou a causar problemas em Honduras, que já era um país economicamente mais frágil que El Salvador na época. e os dois países eram membros de um mercado comum aí da América Central. E a balança comercial era fortemente favorável a El Salvador em relação a Honduras. Então, Honduras já tinha essa questão com o Salvador. De repente, vários salvadoreños entram em território hondureiro para começar a trabalhar nos campos em Honduras. E começou a ter problema em Honduras. O que aconteceu? Parte dos grandes proprietários ali de Honduras, sobretudo empresas que nem hondurentes eram, que trabalhavam no meio rural, começaram a fazer lobby para uma lei de reforma agrária em Honduras. Mas essa lei da reforma agrária foi uma lei meio diferente. A ideia não era pegar a terra e distribuir para todo mundo, não. A ideia, na verdade, dessa reforma agrária era tirar a terra dos salvadoreños. Então, os hondureños que não tinham terra receberam as terras dos salvadoreños. E isso criou um problema, porque vários salvadoreños perderam o que tinham, e alguns já estavam há vários anos lá em Honduras, alguns já tinham criado, já estavam estabelecidos lá, já tinham criado família, já tinham até casado com hondureños. Já estavam estabelecidos lá há muito tempo. Então, não era simplesmente assim, ah, volta lá para El Salvador. Não, eles já tinham uma vida em Honduras. Eles já estavam tendo uma vida de imigrante em Honduras. E muitas dessas pessoas perderam o que estavam ameaçadas de perder. Com isso, criou uma tensão, porque o governo de El Salvador não gostou da ideia. O governo de El Salvador quis defender os seus cidadãos que moravam em Honduras. E, por isso, já criou uma tensão em que os hondureños começaram a ser perseguidos e hostilizados em Honduras, e os hondureños em El Salvador. Isso independentemente do futebol, independentemente do conflito. Na verdade, isso era um conflito territorial. Até porque parte da fronteira dos países não era muito clara ali. A gente vê no mapinha, parece tudo bonitinho, né? Mas tem partes aqui que você não sabe exatamente se você está de um lado ou do outro, né? A fronteira não era tão bem demarcada. Então, houve muito problema ali. E com o futebol, criou-se mais uma onimosidade, mais um motivo para os países trocarem a acusação, até que El Salvador resolveu atacar para defender, supostamente, os seus cidadãos que estavam sendo sacaneados em Honduras. El Salvador entra em Honduras, e foi um ataque rápido que eles rapidamente chegam perto de Tegucigalpa, que está aqui, a capital de Honduras. Eles chegam perto de bombardear a capital de Honduras. Os hondureños conseguem ainda retrucar e bombardear alguns alvos em território salvadoreño, mas El Salvador era mais bem preparado e tomou a iniciativa antes e estava chegando. Com isso, Honduras entra com um pedido na Organização de Estados Americanos, a OEA, para intervir. Honduras percebeu que ia dar ruim. E, no final das contas, a OEA consegue uma trégua e a guerra dura um pouco mais de quatro dias. Então, ela fica conhecida como a Guerra das Senhoras, que é o nome que ela é conhecida nesses dois países. Ela é conhecida como a Guerra do Futebol no resto do mundo, mas em El Salvador, em Honduras, é a Guerra dos Cem Dias. E a OEA intervém. Os dois países acabam parando o fogo. A paz mesmo demora até para vir. Tem negociação, várias questões ali que são negociadas. Por exemplo, Honduras, em Honduras, no final das contas, manda de volta um monte de salvadorenho. Milhares de salvadorens têm que entrar e voltar para Salvador e milhares de hondurens têm que voltar para Honduras. Nisso tudo, o governo de El Salvador exige que Honduras pague indenização aos salvadorens que eram proprietários de terra em Honduras e que foram simplesmente desalojados. Honduras se nega a pagar e, no final das contas, não pagou. E isso acabou complicando essa guerra que foi rapidinha, mas acabou piorando muito mais a situação de dois países que já tinham economias frágeis. Porque milhares de salvadorens entraram em território de Honduras e El Salvador de volta. E El Salvador, a economia salvadoreña, não estava preparada para receber aquele monte de gente. Até porque eram pessoas que tinham perdido tudo. Então, são pessoas que não estavam chegando lá, que, por exemplo, lá não, guardou dinheiro, está chegando lá. Então, assim, pô, está chegando, é mais gente ali para arranjar emprego, mas é gente que está trazendo dinheiro novo também, que está injetando algum dinheiro da economia. Não, era mão de obra que chegava, milhares de pessoas que chegavam em El Salvador sem ter nada. Então, a situação social e política de El Salvador se deteriorou muito, em Honduras também, até porque o comércio entre os dois países, que era muito importante para eles, é interrompido. E, no final das contas, essa guerra não foi bom para ninguém. Como raramente as guerras são, né? Mas essa aqui ficou conhecida como a guerra do futebol. No final das contas, El Salvador passou e foi pegar o Haiti nas finais das eliminatórias da CONCACAF. E El Salvador classificou. El Salvador eliminou o Haiti, ganhou em Porto Príncipe por 1x0, perdeu em São Salvador por 3x0, só que daí ganhou o jogo extra em Kingston, na Jamaica. El Salvador foi para a Copa do Mundo, ficou no grupo A com o México, Bélgica e União Soviética, perdeu os três jogos e acabou eliminado. Os termos finais da paz, alguns deles só vieram nos anos 80, nos anos 90, essa coisa demorou bastante, várias negociações ali, até como demarcar as fronteiras que estavam meio duvidosas, mas foi isso. A guerra acabou conhecida como a guerra do futebol no mundo inteiro, até porque alguns relatos da imprensa internacional enfatizaram muito o papel do futebol como o estopim dessa guerra, em alguns até um pouco romanciados, alguns relatos até um pouco exagerados, romanciados, que dão uma impressão ali que também foi assim. Começa uma guerra, na verdade, rural, por questões territoriais e por uma questão aí do meio rural dos dois países. El Salvador voltou nas eliminatórias em 1982, junto com Honduras. Eles disputaram, era tipo a Copa Ouro, era a campeonato da CONCACAF em 81, foi disputada em Honduras, Honduras foi campeão, e o Salvador foi vice-campeão. O jogo com fronte direto foi 0x0, com fronte direto entre os dois. Os dois classificaram, o México ficou em terceiro, o México ficou fora da Copa de 82, sendo eliminado por Honduras e El Salvador. Tá bom? Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho, vejam os links que eu deixei aqui embaixo contando um pouco dessa história ali, com mais detalhes. Eu vou passar uma coisa rapidinha, um vídeo de 11 minutos sobre isso. Tá bom? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.